Bom dia, Amanda. Triste notícia, o garoto de 16 anos atingido por aquele canalha que já tem um segundo suspeito preso também, não é? Eu não sei se foi aquele que o prefeito me falou que tinha vibrado com a notícia do ataque à escola, sei lá quem foi, mas tem um segundo suspeito preso e a gente precisa parar com essa história de depois de atentados como esse, da gente pensar em reunir a sociedade e ver o que vai fazer. Já aconteceram muitos ataques, três só esse ano, mais que nos Estados Unidos, onde isso acontece há séculos, não é? Então, precisamos parar de ver o que vai fazer e tomar medidas legais e preventivas para que isso não aconteça mais. Bom dia, Amanda. Está frio aí em Curitiba? Deve estar. Bom dia. Como sempre frio. Eu morei em 79, Deus me livre, guarde. Eu morei em 79, o que eu passei de frio na minha vida. E era muito frio, depois esquentou. Mas era muito frio, naquela época era muito frio. Me lembro até do Círio Moreira. Olha, o Círio Moreira abrindo o Jornal Nacional dizendo dia vira noite em Curitiba. E era mais ou menos isso, um frio terrível. A gente não tinha muita grana e não tinha esse vaporizador. Então, a gente usava aquele ebulidor de café, botava dentro de uma chaleira para a gente poder respirar, porque era um frio e um ar muito checo, uma linda cidade, uma cidade mais linda que eu vi e morei na minha vida. Com uma certa dificuldade, mas morei, passei por isso. Eu era muito jovem, era o começo da minha carreira, tinha que viajar muito. As distâncias são longas do Paraná, são 600, 700 quilômetros. A Matilde ficava em casa com duas crianças pequenas, às vezes, três, quatro, cinco dias. Terrível, terrível, terrível. Mas, graças a Deus, encontrei bons amigos aí. E uma cidade linda que eu tive a honra de morar. Pois não, Amanda? Bom dia. Bom dia. A segunda vítima do ataque nessa escola em Cambé, que fica no interior do Paraná, morreu nessa madrugada. Então, a gente confirma aqui essa informação. Luan Augusto da Silva, ele sofreu uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, né? E não reagiu às manobras de ressuscitação. Teve aí a sua morte registrada oficialmente às 3 horas 27 minutos dessa madrugada. A família autorizou a doação dos globos oculares. É o único órgão que fica viável, né? Nesse caso, de parada cardíaca. Ele era namorado da primeira vítima, a aluna Caroline Alves, que morreu dentro do Colégio Estadual Helena Colodi. Esse caso que aconteceu por volta das 9 horas da manhã de ontem. Você falava de medidas preventivas, né, da Atena. O caso teve a ajuda do botão do pânico. As forças de segurança chegaram ao Colégio Estadual em Cambé em 3 minutos. O atirador, ele teria usado a desculpa aí de pedir um histórico escolar, pediu para ir ao banheiro, trocou de roupa e atirou, então, contra os dois adolescentes, Luan, de 16 anos, e Caroline, de 17 anos de idade. Ele tinha o atirador, né, 21 anos, sacou a arma. E, então, a direção da escola, quando perceberam ali a situação, acionou essa ferramenta. Cinco professores teriam acionado, cinco pessoas teriam acionado no total a ferramenta que permitiu que a polícia realmente visse que algo muito sério estava acontecendo e tomasse uma atitude imediata aí. Esse botão do pânico que foi implementado aí na esteira do ataque, registrado em uma creche em Blumenau, Santa Catarina, em abril desse ano, como você comentava, outro caso de ataque em escolas, instituições de ensino aqui no Brasil. Para planejar esse ataque da Atena, o atirador aqui de Cambé estudou outros atentados em escolas aqui do Brasil e também fora do país, segundo a apuração da polícia. Há quatro anos ele vinha estudando ataques, atentados desse tipo, inclusive tinha visitado o colégio Helena Colody no mês passado e essas apurações também definiram que o criminoso tem problemas psiquiátricos, ele teria esquizofrenia, passava por acompanhamento médico e psicológico especializado. Você perguntou também sobre outras pessoas, um adolescente de 13 anos foi apreendido, suspeito de ajudar a planejar o ataque e um segundo homem, também de 21 anos, foi preso ainda na noite de ontem. Bom, ele pode ser esquizofrênico, talvez até inimputável, se ele for inimputável, se usa o nosso velho código penal, que mantém o cara praticamente em prisão perpétua. Ele não pode mais conviver em sociedade. Então, você manda o cara para um manicômio judiciário, imagino que seja assim o rito judiciário, se ele for inimputável, mas ele não pode viver em sociedade, ele tem que ficar preso, longe da sociedade. E aí, a cada momento que ele for progredir de pena, manicômio judiciário, você faz o exame criminológico. Isso significa que um psiquiatra forense ou alguns psiquiatras forense examinam o cara. Se ele tiver condição de voltar à sociedade, ele volta. Senão, ele fica lá dentro, como está acontecendo com o Champinha. Isso é uma pena perpétua que nós temos do nosso velho ultrapassado código penal que a gente não usa e que precisa começar a usar. Tem necessidade absoluta de começar a usar para que essas pessoas não voltem às ruas e cometam delitos. Só para entender, bom, primeiro, o botão de pânico funcionou, já é alguma coisa. Agora, o que eu digo é em relação à prevenção. O ministro Flávio Dino havia até, acho que atendido a sugestão que nós demos aqui, para que as divisões virtuais, de crimes virtuais da Polícia Federal e das polícias locais, estaduais e até de guardas municipais, com divisões que acompanham a internet e vejam esses caras que são potencialmente perigosos. Agora, mais do que nunca, isso tem que ser feito. Perigosos em conversas pela internet, conversas delnazistas, fascistas, canalhas mesmo e coisas que tais. Esse cara já tinha, respondia por uma tentativa de homicídio com faca, se não me engano. Entendeu? Esse cara era um cara potencialmente perigoso. Faz tratamento para esquizofrenia e acompanhava sites de delnazistas e conversava pela internet. Se ele tivesse sido detectado antes por divisão de crimes virtuais, esse ataque não teria acontecido. Já melhorou? Melhorou. Botão de pânico talvez tenha evitado uma tragédia? Talvez tenha evitado uma tragédia. Mas o cara não pode nem chegar na escola. Ele tem que ser detido antes por tramar crimes pela internet e pronto, acabou. E tem rastro, tem tudo como prova. Tem conjunto probatório capaz de botar o cara na cadeia por tramar atos terroristas ou coisas que tais. Entendeu? Para tirar essa gente nojenta. Tem gente nojenta que segue os preceitos de Hitler, que foi o pior demônio que passou sobre o planeta, para ficar estudando atentado de escolas e matar crianças ou adolescentes. essas pessoas têm que ser eliminadas da sociedade com cadeia. Têm que ser presas preventivamente para que os ataques não aconteçam. O fato dele chegar na escola, entrar na escola e mais, hein? Se tivesse lá o tal bastão de detector de metais, só o bastão... O cara tem 21 anos. O que ele está fazendo aqui na escola? Ah, veio procurar currículo. Mas não falou com ninguém. Não falou com ninguém. Um segundinho só. Deixa eu ver se você está com alguma faca, alguma coisa aí. Passa o bastão no cara, seria detectada a arma com sete carregadores. Então, por que que, pelo menos isso, a gente não avança? Tem que avançar na prevenção e melhorar para evitar que esses malucos, que esses sujeitos, às vezes, maldosos, sem ser malucos, mas maldosos, neonazistas, fascistas, entrem em escolas. É só comprar o tal de bastão. É uma coisa que se gasta tanto com escola e se rouba tanto com merenda. O professor é mal pago. Para onde vai o dinheiro da educação no Brasil, que é um dos ministérios mais fortes do país, recebe uma grana violenta dos estados, a mesma coisa. Para onde vai? É uma roubalheira desgraçada. Custa comprar bastão para você passar nas pessoas e evitar que esses malucos entrem dentro da escola? Já melhorou. O botão de pânico funcionou. Está tudo certo. Acho que professores atuaram para conter o cara também. Entendeu? Mas não pode o cara chegar nem na porta da escola. Ele tem que ir para a porta da cadeia antes que ele faça isso. Pelo que eu entendi, tem o cara preso e mais dois presos. É isso? Isso mesmo. O termo daí seria o adolescente foi apreendido. Então, temos dois presos, os dois homens de 21 anos, um que era o atirador e o outro homem de 21 anos e o adolescente de 13 anos apreendido que teriam contribuído e ajudado nessas pesquisas, nesse planejamento. O atirador afirmou em depoimento para o delegado Fernando Ribeiro, que é responsável pelo caso, que ele sofria bullying nessa escola. Ele teria estudado na escola, até por isso que ele usou a justificativa de que teria ido buscar um histórico escolar. e tinha o objetivo de se vingar, mesmo sem conhecer as vítimas. Ontem circulou um boato de que poderia ter sido uma situação de ciúmes ou coisa assim, já que os dois adolescentes que morreram agora, temos a confirmação da segunda morte, já que as duas vítimas eram namorados, mas isso não se confirmou. A informação que a gente confirmou é que ele não tinha relação direta com as vítimas. Foi aleatório. Foi aleatório e que possivelmente ele também tentaria se matar no final do atentado, mas a arma teve ali uma... Parece que a arma teve uma pane, enfim, não estava funcionando direito e aí eles conseguiram também contê-lo e aí a polícia chegou e evitou uma tragédia maior, né? As aulas aí no colégio... Outro lado que é importante, Amanda, é que toda escola tem que ter um psicólogo. Tem que ter. A molecada em casa, as famílias estão desestruturadas em sua maioria e às vezes não sabem como combater a violência que o menino começa a experimentar depois de sofrer bullying. Eu digo isso porque sofri bullying. Eu, quando eu era pequeno, eu era gordinho e me chamavam de baleia. Depois eu passei a comer só arroz com limão. Olha que maluquice da minha vida, né? O menino não tinha acesso a informação nenhuma. Aí eu fiquei magrinho, fiquei até bonitinho, fui modelo e o caramba, mas eu fiquei um cara violento na escola. Quando alguém tentava me xingar e tal, eu reagia e saia na porrada. Mas naquela época era porrada, não tinha essa história de arma, de faca ou coisa parecida. Mas eu poderia potencialmente ter me tornado um cara muito mais maluco do que eu já sou e podia ter entrado numa escola e matado alguém, porque eu sofri bullying quando era moleque. Me chamavam de baleia. Saíam correndo me chamando de baleia. Ninguém gosta de ser chamado de baleia, né? E me batiam. Então até que um dia eu resolvi emagrecer e reagir. E comecei a reagir. Poderia potencialmente ser um cara perigoso. Então essas escolas que têm dinheiro sobrando, tanto no governo federal como nas escolas municipais e estaduais, tem que ter psicólogo dentro da escola. Você vê, um dos envolvidos tinha 13 anos de idade e já tinha essas ideias. Não sei se influenciaram esse cara a atacar ou não, mas tinha 13 anos de idade. Então é cedo que você molda a personalidade das pessoas. Se de repente a criança só tem maldade em cima dela, o cara vai ficar violento mesmo. Vai ficar esquizofrênico. Vai ter problemas de desvio de conduta. Então, além de você ter a parte punitiva, você não pode permitir, apesar de tudo que eu falei, que alguém entre em uma escola e mate pessoas. Então você tem que prender antes. Entendeu? E talvez até o momento que prende, oferecer um tratamento para que o cara se livre dessa psicopatia que tem, que foi criada pelo bullying. Mas é lógico que o bullying gera violência. Que quem sofre bullying vai sofrer violência. As professoras, eu me lembro que a última que teve aqui no atentado aqui de São Paulo, o moleque invadiu a escola também, matou gente. e só não matou mais porque duas professoras impediram. Uma delas disse assim, Datena, eu ganho para ser professora de história e geografia. Eu não ganho para ser psicóloga. Mas a gente tem que ser, porque a molecada chega aqui, às vezes, com vários problemas que vêm de casa, ou mesmo da escola, e que a gente não é preparada para resolver. Então, por exemplo, o Estado como o Estado de São Paulo, o Estado como o Estado do Paraná, tem condição de colocar um psicólogo dentro da escola brincando, tem que fazer parte do dia a dia das escolas. O aluno problemático tem que falar com psicólogos, com quem consiga demovê-lo da ideia de praticar violência, de responder violência com violência, e detectar se quem está praticando bullying sofreu bullying lá atrás, enfim, tentar resolver da melhor forma possível. Não é só na base de pena, não. É antes de tornar o cara problemático, você curar o cara. Dá a ele a chance de curar o cara. por quem imbecis e patéticos e idiotas, seja com que idade for, vão existir o resto da vida. Vai ter gente praticando bullying em escola por um motivo ou por outro, o resto da vida. Você tem que curar o cara que pratica o bullying, se possível até punir, e tem que curar o cara que recebe o bullying, porque esse, com certeza, bom da cabeça não vai ficar. Eu não fiquei. Eu me tornei um cara violento. Só não matei ninguém. Mas dei porrada em muita gente, porque recebia bullying, porque não aguentava ser chamado de baleia todo dia na escola. Então, é um contexto que já foi discutido demais pelos ataques que houve demais nesse país aqui. Chegou a hora de tomar atitude. Chega de conversar sobre isso. Chegou a hora de tomar atitude legal, chegou a hora de tomar atitude participativa dos governos e parar só de discutir esse problema quando ele acontece. Amanda, muito obrigado, então. Um abraço grande, um ótimo dia. Quantos graus aí em Curitiba? Agora, exatamente. A mínima de hoje era oito, a máxima era dezoito graus. Então, a gente tem uma amplitude térmica bem grande hoje, aquela história. Mas de madrugada deve ter feito o quê? Uns seis, sete graus de madrugada? É, não. Estava um pouquinho mais alto que oito. Oito foi ali por volta do começo da manhã, que é quando termina a noite, né? Mas só para concluir, Datena, se me permite, a gente tem um retorno das aulas no Colégio Estadual Helena Colodi na segunda-feira, e tem esse acompanhamento psicológico para os alunos que passaram por essa situação. Claro, com certeza, estão muito abalados aí. Mas agora, né? Com essa situação. Mas agora, né? Claro, estou trazendo a informação aqui, mas realmente não é o que você estava falando, o que você estava falando é a necessidade da prevenção, realmente não é o que está acontecendo. Obrigado, então, Amanda. O pior frio que eu passei na minha vida foi na hora que eu já viajei para fora do país e peguei temperaturas negativas. Mas eu saí de Ribeirão, fui tentar a vida aí em Curitiba, trabalhando com o Hidalgo, com o Cardeiro Neto, meus amigos até hoje. Faz tempo que eu não falo, mas eu um dia estava em um restaurante de massas ali na Praça Santos Andrade, que tinha um hotel Universo, que era muito conhecido, em cima tinha um restaurante de massas. E eram umas duas horas da manhã, eu estava sozinho, a Matilde ainda não tinha ido para aí, eu estava arrumando a casa, só tinha sofá e não tinha cobertor. Era de um sábado para domingo. Sorte que eu assinava o Estadão, que naquela época era um jornal grosso para caramba, e chegou na minha casa. Porque eu saí, ela falou assim, você não quer que eu te leve em casa? Eu falei, não, eu vou pela Rua das Flores ali, Rua 15, que aliás era linda, não sei se está linda hoje, o país mudou muito, mas era linda, a Rua das Flores era linda. Então tinha até, me lembro que tinha até um vagão de trem, que as crianças estudavam ali, brincavam ali, faziam práticas de aprendizado. Aí eu saí descendo, minha perna foi congelando. Eu saí de Ribeirão, que a temperatura era 40 graus, 38, 33, quando eu olhei do relógio e vi menos um, eu não acreditei, eu saí correndo para não congelar. Cheguei em casa, cara, se não tivesse o Estadão, porque eu me cobri, porque não tinha nem cobertor, me cobri com o Jordão, o frio desgraçado, que era ali na Praça Santos Andrade, é isso? Praça Santos Andrade, onde tem o teatro e a universidade. E ali eu quase morri de frio, foi o maior frio que eu passei na minha vida. E parece que Curitiba, por essas mudanças climáticas, está voltando a fazer aquele frio de antigamente. Amanda, bom dia, obrigado pela sua participação. Abraço grande ao pessoal lindo aí de Curitiba e do Paraná, que vive momentos difíceis com essa tragédia em Cambé.